O Roberto, meu amigo Roberto França, programa Resumo do Dia. Então, Roberto, eu disse hoje aí que nós estamos estudando a hipótese realmente de deixar a União, mas ainda não está totalmente decidido, ainda vou ter uma conversa com o governador Mauro Medes, que ainda não teve, vou ter uma conversa com a cúpula do partido, mas existe sim essa possibilidade real da gente sair, eu já coloquei hoje para a imprensa essa possibilidade e eu disse lá, inclusive, que eu estou tentando, vou fazer de tudo para ficar dentro da União, para ficar nesse grupo. Mas se não tiver espaço, eu disse que eu não tenho vocação para a Índia Moema. A Índia Moema é aquela grande história que tinha, aquela história antiga, do português que veio para cá e era chamado de Caramuru, e essa Índia, depois ele foi embora abandonando ela e ela saiu nadando no mar para ir atrás dele, ele morreu afogado. Eu disse que eu não tenho vocação para isso. Então, se vou fazer de tudo para ficar, mas se não me quiser, evidentemente que eu vou procurar outros caminhos. E essa possibilidade é real, esse sonho, esse desejo de trabalhar pela prefeitura é um desejo da população. Hoje eu estou vendo na rua, vendo as pessoas que querem um prefeito que tem identidade com o Cuiabá, que tem identidade com o Cuiabano, que possa construir uma Cuiabá futurista, mas que lembre do povo, das culturas, das tradições. Então, é nesse sentido que nós vamos construir aí, Roberto. E eu sou amigo do governador, vou continuar amigo do governador Mauro Mendes, e vou continuar na base, a menos que ele não queira. Se ele não quiser, aí é outra história também. Mas, o caminho é esse, Roberto. Um abraço aí no resumo do dia. Um abraço a todos os Cuiabanos. Boa semana. Deus abençoe a semana de todos aí.